E aí, meus queridos e queridas Atalizos, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Tu conhece o Plim da Will Bank? Não conhece? É uma maneira agora que a Will Bank criou para te poder aumentar os teus limites do cartão Will Bank de crédito. Não sabe como é que funciona o Plim? Então vem comigo que eu vou te explicar como fazer para aumentar o teu limite do cartão de crédito através da Will Bank. Tem linha aí e também do Plim. Vamos lá. Se tu for aqui para baixo, tu vai ver que o limite disponível tem 5 mil e diz Plim, aumente seu limite. Vamos dar uma olhada sobre o que é isso. Chegou a hora de aumentar o seu limite. Vem conhecer o Plim, o programa de limite do Will Bank. Aí ele já diz aqui, ganhe mais de mil reais de limite no seu amarelinho. Seu limite pode ser 6 mil. As regras são simples. Você precisa usar o cartão Will Bank, pagar as faturas em dia e pagar o valor das suas faturas sem parcelar. O jogo tem duração de 3 faturas. Se você seguir as regras, Plim, a gente aumentou o limite. Bora jogar? Eu vou botar quero jogar. Vamos ver então. Você tem 5 mil no limite do seu amarelinho. Então, fase 1, você já ganhou zero de mil. Complete 3 fases para terminar o jogo de 6 mil. Então, a fase 1 é usar o cartão. Fase 2, pagar sem parcelar e pagar em dia. O prêmio, 200 reais a mais de limite. A fase 2, eu tenho que desbloquear para ganhar mais 2. E a fase 3, eu vou ter que desbloquear para 600. Eu vou completar as 3 fases e vou conquistar os meus mil reais de limite de crédito. Tô na torcida pelo seu novo limite. Cara, sinceramente, que top. Top. Totalmente transparente. Totalmente entendível aqui o sistema do Plim para ganhar aumento de limite. Sinceramente, quem não vai fazer isso? Cara, primeiro, faz uma compra de 100 reais e usa o cartão. Porque, na verdade, ele não diz o limite que você tem que usar. Vamos ver as dúvidas frequentes. Vamos ver quais são as dúvidas frequentes sobre o Plim. O que é o Plim, como funciona. Quais são as regras do Plim. Aqui, ó. Deixa eu clicar nas regras para a gente poder entender. Quais são as regras do Plim. Usar o cartão, pagar a fatura em dia e pagar o valor total das faturas sem parcelar. Ele não diz que eu tenho um pagamento mínimo. Isso aqui eu achei bem interessante. Ó, se eu não tiver a fatura para pagar... Ó, vamos ver. Se eu não tiver a fatura para pagar durante o mês, continuo participando? Sim, tem 3 fases. Cada fase corresponde a uma fatura fechada. Se você não tiver a fatura para pagar até o dia do vencimento dela, sua partidação no Plim continua valendo. Então, assim, ó. Independente se você não usar, vai continuar sendo validado. Então, bem legal. Vamos lá. Vamos de novo. Aqui. De quanto vai ser o aumento, venci o Plim. Quando o meu limite vai ser liberado, ó. Perdi o Plim. Vou ganhar parte do prêmio? Se tu perder a participação. Você consegue ver na página do Plim. As outras vezes... Ó. Então, ó. Caso tenha perdido o Plim, não desanime. Você ainda pode conquistar o seu aumento de limite em algum momento. Se você mantiver o uso frequente do seu cartão. Então, o que acontece? Eu estava recebendo esse produto aqui, tá? Eu sempre tive. Então, quer dizer, eu não tinha o Plim. Eu estava usando a fatura do meu cartão, pagando em dia. E eles me ofertaram esse produto. Então, eu achei bem legal, bem diferente. Eu quero só entender, ver se eu tenho o mínimo de fatura para pagar. Porque aqui não mostra, ó. Tipo, o mínimo de fatura para usar. Quais são as regras do Plim? Como participar? O que pode me descansificar se eu não tiver fatura? De quanto vai ser o meu aumento? Se eu quiser desistir? Continuo participando do Plim antes de antecipar? Ó, perdi o Plim. Perdi o Plim, perdi o Plim. É, não diz aqui em relação à fatura. Qual é o valor mínimo, a porcentagem da fatura que eu tenho que estar utilizando. Então, é um excelente produto para te ir aumentando o teu limite do cartão de crédito do Eubank. Sinceramente, adorei. Achei muito prático, muito fácil de mexer e transparente, gurizada. E o que tu achou? Deixa nos comentários aí e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse e Plim neles! Tchau, tchau! Obrigado.